E o terceiro, né? Olha que levantamento bom pra área, Cássio, tem sobra, Cássio! Duas defesas extraordinárias agora do goleiro do Corinthians em Chapecó. E daqueles... Jogada individual, ó, com o Dudu. Davidson ficou à frente, o Cássio saiu, Peterson! O Pimpão na meia-lua, atira a defesa, Avelara sobra, Gilson, espalma, Cássio! Mais uma do goleiro do Corinthians! Autorizado, bora na primeira trave, lindoso, Guedes, espalma, Cássio, sobra, Cássio de novo, sobrou, Luiz Fernando bate pra fora! É outro espelteiro! O Cássio faz mais uma defesaça no jogo! Cássio, deu um tapa na mão! O Péprico que não acabou, lindoso, vem o Botafogo, olha o Pimpão, bateu de primeira, Cássio! Só um dado, não vem seco, não vem seco, Paulo Roberto no cruzamento, Igor, Cássio de novo, dá um tapinha, dá esse canteio! Vinícius na cobrança, Teovina, sai o cruzamento na pequenária, sobe, isso no travessão, olha o gol! Defesaça, sensacional! Cássio pegou, fez mágica, quase, gol do Ceará! Na esquerda do Felipe, Cássio faz ótima defesa na bola do Rogério! Taca no Roberto, Roberto por dentro, trabalha com o Rodrigo! Regis, Regis põe a bola por dentro e para o Bruno Sávio! O Cássio saiu na bola do Rogério! Rodrigo recomeça, joga para o Júlio, pé direita na bola, foi cruzamento, toca de cabeça, Cássio! No toque do índio, o Cássio se jogou para fazer uma ótima defesa, vira monstro! O goleiro corintiano, tabelinha feita, funciona, Regis veio por dentro, sai Gil, a bola sobrou, até interessante do Andrigo, rolou para trás para o Regis, chega para cortar, voltou para o Regis! Andrigo! Agora tem um, de longe, dá trabalho para o Cássio, pega o rebote, o time do América, com o Vitão, ganha o escampeio, está vendo? Foi só falar, mas saiu uma pedrada ali para o Cássio. Mas é que o jogo, o jogo de futebol, isso vale, só que no Brasil os caras evitam o máximo arriscar esse jogo de conversão. Gabriel Mineiro com o levantamento, quando ela segura a trave, bola desviada, Cássio! Descantando o Everton, sem salto, jogou, não tira a cabeça da Nimura! Espetitiva de defesa do goleiro dos Corinthians! Dá uma olhada... Passi, cortou mal o Pedrinho, olha só para a cor, vou desviar, Cássio! Bate, rebate, a bola cai, passa o Gonzales, tenta cruzar, Henrique bloqueia, ative! O Gil sai da marcação do Dudu Cruz, até Iverson! Cássio! Ponte do Cássio! Ponte do Cássio! O Gil sai da marcação do Dudu, escapa cruzamento, Deverson! Cássio! Outra vez Cássio na bola cruzada! A bola me achou, o Mons do outro lado, bateu para o Gão, Cássio! Gigante Cássio no gol! Deixa eu passar, boa bola para o Luan, cabe o tiro, a bola desviou, Cássio! Olha só! O Cássio faz milagre! Fez milagre porque a defesa bobeou, o chute foi a queima! Ele toca, para dentro da área, perigosa! Cássio! Caiu! E pegou firme! Cássio foi buscar a bola do Lisieiro! O Corinthians sabe que vai enfrentar um dos melhores goleiros do país, que raramente falha, ainda mais nas decisões. Só que, para muita gente importante do futebol, no atual momento, ele não é um dos melhores, mas sim, o melhor. Cássio! 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 Tchau. Tchau.